Olha o tamanho da criança, que bem? Que hora você agora vai começar a preparar o cafezinho do povo? Uma hora. Uma hora da manhã? Mas precisa tudo isso, não pode ser a três? Não, não tem um, é muito café. Trabalha onde, irmão? Trabalha de veneno de escoito. Foi que pegou o rabazinho. É isso aí, irmão. Valeu. É isso aí. Tá central?